Novo bug de XP insano no Fortnite para vários níveis em segundos, então deixa o like aqui e se inscreva no canal para as melhores dicas de XP. Este é o código da ilha, não precisa escrever o V que aparece sozinho, lembre-se de iniciar uma partida privada. Assim que o jogo começar, primeiro espere a barreira vermelha desaparecer, logo vai e pule no pilar do centro da sala de spawn, e posteriormente atire no mesmo pixel que eu, logo faça o exato mesmo percurso do vídeo. E claro, apoie na loja com o código na One se ganha XP com as dicas do canal, que isso realmente ajuda muito o meu trabalho. É bom que pegue moedas no tobogã, que mesmo que não sejam obrigatórias, talvez impliquem na tua quantidade de XP. Até comenta quanto ganhou que a quantidade pode variar para cada conta. Na sala pequena você precisa olhar nas paredes, que em uma haverá um botão secreto que te dará muito XP.